Galerinha, aqui está conseguindo aí o seu Apple Watch Série 7, é esse aqui, já abri, já estou instalando no meu iPhone, iPhone 13 Pro Max. Quando você conseguir o seu cabo de carregador, é esse aqui, o cabo que vai carregar o seu Apple Watch, abre e o diferencial dele nesse 7 é que a cor do aparelhinho que carrega, ele é cinza. Olha só o detalhe, o outro, os outros eram branco, né, o cara é muito, trabalha muito bem. Então o outro, os outros carregadores dos 6, do 4 é branco, esse você vê, ele é cinza, ok, cinza, da cor cinza. E o cabo é esse, mais ou menos um metro, eu estou carregando, ok, conecta-se aqui, ok, e aí está pronto o seu Apple Watch Série 7 na cor azul. Eu já tenho o verde, tenho o SE Pink, não, Gold, e também tenho o Série 3 na cor Gray, ok. Olha aí, então, valorize pelo original Apple, original Apple, ok. Beijos aí, espero que tenham gostado aí da novidade.